Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank Black, nova versão 2.0, primeiro cartão. Banco Inter Black, Inter do Gourmet, primeira entrada no cartão também. E nós vamos comparar essas três versões do Black Inter e as três versões do Black C6. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, como vocês sabem, o C6 agora tem três versões do Black e o Banco Inter tem três cartões Black também? Pois é, eu não tinha reparado isso ainda, né? Mas, só para vocês saberem, o Inter tem três Black e o C6 também tem. Então nós vamos comparar esses três cartões do C6 e os três cartões do Banco Inter. Vamos começar então com a entrada, a entrada inicial aí do cartão Black do Inter e a entrada inicial do cartão do C6 Bank. Vamos às comparações então. Comparação do duelo dos dois, C6 Bank ou Inter, quem leva vantagem? Nesse duelo dos dois bancos digitais. Vamos lá. O C6 lançou o cartão Black, primeira entrada, o Black 2.0. Por que Black 2.0? Para deixar você mais ciente desse cartão. Ele tem aí dois pontos a cada dólar gasto em compras nacionais e internacionais. Esses pontos nunca expiram e você pode transferir os pontos para os parceiros do Atomos junto ao C6 Bank. A anuidade desse cartão é R$ 50,00 mensais, no caso R$ 700,00 por ano. E você isenta a anuidade desse cartão a partir de R$ 5.000,00 de gastos mensais. Você pode contratar até 10 cartões adicionais mediante ao pagamento da emissão do cartão R$ 25,00 e ainda R$ 25,00 de anuidade mensal, o total de R$ 300,00 anuidade dos cartões adicionais desse cartão. Como vocês sabem, o spread do C6 Bank é R$ 5,25,00 para compras internacionais, dólar praticado comercial do Banco Central. Além disso, o cartão te dá uma tag de pedágio grátis para você aí junto a este cartão. Bem, o acesso ilimitado ao Lounge Key é pago, ou seja, todos os clientes que quiserem usar o cartão do C6 2.0 em salas do Lounge Key tem que pagar entre R$ 32,00 e dependendo da sala, até R$ 50,00. Acesso ilimitado grátis à sala VIP da Mastercard Black 1 e 2 em Guarulhos e portadores do cartão Black adicionais também tem a entrada gratuita mediante a apresentação do cartão Black do C6. Caso você não tenha o cartão Black e queira levar alguém como convidado, paga R$ 130,00 limitado a 3 convidados por cartão. Bem, o Inter Black, através do Inter Campanhas, que é conhecido como o Cartão Digital Black, esse cliente Black de campanhas do Gourmet, Inter Week, Inter Pontos, esse cliente recebe o cartão Black sem anuidade. No caso, ele é sem anuidade, no entanto, se você contratar ele através de campanhas, faturas quitadas, quatro faturas, salário, financiamento imobiliário, você está participando de campanhas, tá certo? Caso você contrate ele pelo Inter do Gourmet, aquela assinatura de restaurantes R$ 450,00 por ano, então, e caso você não use em restaurantes que não tem o Inter do na sua cidade, essa mensalidade aí ou anuidade de R$ 450,00 por ano seria, então, anuidade que nós vamos transformar para esse cartão. Então, R$ 450,00 seria o custo para ter o cartão Black do Inter através do Inter do Gourmet. Com exceção do Inter, faturas quitadas, Inter salário, Inter campanhas de Inter Week e Inter Pontos, esses não teriam taxa nenhuma, tá? Então, quem adquiriu dessa forma é zero anuidade para sempre, enquanto estiver ativo aí o cartão, né? Bem, quando você fala de spread, o spread do Banco Inter é 4%, o dólar praticado, o petaxe, o mais barato, através do Banco Central. O Inter Black, nessa jogada, a primeira entrada, ele pontua a cada R$ 2,50,00, um ponto. Nós podemos dizer que a cada um dólar, hoje o dólar está 5,16, então, a cada um dólar seria dois pontos, né? Então, praticamente igual ao do C6 Bank, que a cada dólar vale dois pontos. O Inter, R$ 2,50,00, vale R$ 1,05,00, vale dois pontos. O Inter, ainda melhor, porque R$ 5,00, ganha dois pontos, né? O do C6 Bank, R$ 5,16,00 para ganhar dois pontos, com a conversão do dólar de hoje, dia 11 de outubro de 2023, tá certo? Bem, sabendo disso, nós temos aí o Inter, acesso à sala VIP do Lounge Key, seis acessos grátis para o portador do cartão Black, não pode levar adicionais e convidados. Então, é somente portadores do cartão Black, através da campanha, seis acessos ao Lounge Key, tá? Acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black 1 e 2, através do cartão Black do Inter, e não pode levar também adicionais, do que esse jogo não teria, esses clientes de campanha não teriam adicionais. No entanto, os antigos, sim, tem alguns adicionais que podem usar, tá certo? Se você quiser levar algum acompanhante na sala Mastercard Black 1 e 2, pode levar até três acompanhantes, pagando R$ 130,00, caso eles não tenham o cartão Black, tá ok? Quando você fala de pontos, os pontos, eles expiram em seis meses, caso você não tenha movimentação no período, tá? Então, precisa estar movimentando para não perder os pontos do Black e do Inter, tá ok? Bem, por não ter anuidade, não tem aquela jogada que se você investir X valor, ou se você gastar X valor, não paga anuidade. Não tem anuidade, portanto, se você contratou ele de novo, através das campanhas de investimentos, salário, pontos e Inter Week, você não tem anuidade, não tem taxa nenhuma, não tem mensalidade, tá? Somente se for através do Inter do Gourmet, que você vai pagar R$ 450,00, ou alguns clientes que tiveram promoções R$ 319,00, R$ 350,00, tá? Mas, de modo geral, é R$ 450,00 para os clientes que contratam o Inter do Gourmet. Nesse efeito, o Inter só aceita você transferir pontos para o Tudo Azul, ou seja, é limitado o programa para o Tudo Azul. Dependendo do perfil de cliente, você não teria condições de usar o cartão do Inter para transferir para Latam, para Smiles, para Livelo, então, ele é um programa limitado ao programa Tudo Azul, tá? Então, nesse jogo, acaba sendo um programa limitado. É um cartão bom, porque ele pontua melhor que o C6 Bank, no entanto, ele fica limitado ao Tudo Azul. O spread é melhor que o do C6 Bank, é 4 contra 5, 25 do C6 Bank, também o Inter ganha. Por não ter anuidade, ele também ganha do C6 Bank, então o Inter ganha do C6 na anuidade também. Em termos de adicionais, o C6 ganha, porque o Inter não te dá a possibilidade de contratar nessa jogada. Em termos de validade de pontos, o C6 ganha contra o Inter. E em termos de salavip, o C6 perde para o Inter, porque o Inter te daria 6 acessos ao lounge key, e esse cartão de entrada não teria. Então, quando você coloca R$600,00 de anuidade nesse cartão e zero do Inter, com R$600,00 você pode contratar o Inter do Gourmet e pegar o Black do Inter, naquela jogada de R$100,00 investido, através do CDB, poupança, você consegue transformar um débito em crédito e ter um cartão Black com 6 acessos ao lounge key. Nessa jogada, tirando o programa de fidelidade do C6, que é melhor que o do Inter, o Inter leva vantagem para ter um cartão de crédito para gastos internacionais, o custo é menor, e ter aí, além de uma conta global, o USEND, a conta global do Inter, a conversão do dólar também é menor, contra a conta global do C6. Nesse quesito, eu ficaria com o Banco Inter, a primeira jogada de entrada para um cartão de crédito. Agora vamos comparar os dois cartões da segunda rodada, o Black com 2.5 e o Black do Inter ilimitado, que seria a segunda jogada. Vamos lá! Segunda rodada. O Inter Black, através de investimentos, R$ 250 mil investido no Inter, você teria o cartão Black ilimitado à sala VIP do lounge key, o titular, os adicionais, no total de 4, as salas do lounge key, a conversão de pontos para esse cliente, ele também na versão ilimitado à sala VIP, com investimentos a partir de R$ 250 mil, a pontuação é R$ 2,50 de gastos para um ponto. Então, a cada R$ 2,50 ganha um ponto no programa Loop do Banco Inter. Bem, esse cartão, na jogada de R$ 250 mil investido, a R$ 999,99 mil investido, você tem direito ao cartão Black ilimitado ao lounge key, o titular e os adicionais, um total de 4, e a pontuação é igual à conversão do primeiro cartão. Os pontos também continuam expirando em seis meses, caso você não use o cartão no período. Usando o cartão, ele prorroga o prazo mais seis meses e assim sucessivamente. Os benefícios são todos iguais aos demais que eu acabei de explicar, com o acréscimo de ter o cartão ilimitado à sala VIP do lounge key para titular e os adicionais. Também é possível ter o cartão através de investimentos em grupos fechados, até 20 pessoas, no total de R$ 2 milhões investido também pode ter esse cartão. Vamos ao cartão do C6 Bank, a segunda rodada também. O C6 Bank 2.5 a cada dólar gasto, ele já aumenta o leque de benefícios, dando a você aí quatro acessos ao lounge key, compartilhado com os seis cartões adicionais inteiramente grátis. Então, neste caso, o que acresce ao cartão da primeira versão, é que a primeira versão, o cartão do C6, ele só tem uma cor, somente a cor Black, e na segunda versão, 2.5, você pode escolher N cores dos cartões do C6 nessa jogada. O cartão do C6 na segunda rodada, que seria 2.5, tem uma anuidade de 12 parcelas de R$ 98,00. No entanto, você pode isentar essa anuidade através de gastos mensais, R$ 8 mil por mês isenta 100%, R$ 4 mil a R$ 7.999,99, você isenta 50%, ou investindo R$ 50 mil, você isenta 100% a anuidade do C6 2.5 a cada dólar gasto. Os pontos nunca expiram átomos, você tem as carteiras digitais à sua disposição, Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay, tanto na versão 1 quanto na versão 2, tá certo? Bem, como esse cartão, eu tenho a possibilidade de isentar a anuidade, e o programa de fidelidade é melhor do que o Inter, Nesse caso, eu teria 4 acessos ao Lounge Key. Porém, na segunda rodada, o cartão Inter, com investimentos a partir de R$ 250 mil, me daria um cartão ilimitado à sala VIP do Lounge Key, com a pontuação a cada R$ 5, 2 pontos contra a cada dólar R$ 2.5. Ou seja, se a cada R$ 5,16, eu teria R$ 2.5. A cada R$ 5,00, no Inter, eu teria 2 pontos. Então, é um pouquinho, uma ligeira vantagem aí para o C6 nessa jogada também. Se o dólar chegasse a R$ 5,00, o C6 estaria ganhando 0,5 a mais do que o Inter, tá? Bem, se você busca um cartão para efeito de sala VIP, o Inter é melhor, porque ele é ilimitado para o titular e os adicionais, no total 4, e não tem anuidade, enquanto os investimentos estiverem no Inter, você tem um cartão ilimitado à sala VIP do Lounge Key. Pelo spread do Inter ser menor do que o do C6, R$ 5,25 contra 4, também é uma outra vantagem que você teria para comprar com o cartão do Inter fora do Brasil. Agora, a desvantagem que eu vejo é que você está limitado, mais uma vez, ao programa de fidelidade do TudoAzul. Você fica bloqueado ao TudoAzul. O C6, o leque é maior. Então, neste quesito, caso você procure um cartão que te dê sala VIP e pontuação boa, o Inter, ele leva à vantagem. Se você procura um cartão que tem um leque maior de programa de fidelidade, sala VIP 4 acesso, atende às suas demandas, e o cartão adicional 6 é necessário para você, o C6 seria melhor. No entanto, quando eu olho para mim, no caso, o lado, que o TudoAzul é importante para mim, TudoAzul, sala VIP ilimitado, que eu não tenho que estar contando quantos acessos eu vou usar, se eu vou passar, se não vai passar e tal, eu prefiro cartões ilimitados por esse motivo. Então, neste quesito, para mim, Leandro, no meu caso, o Inter é mais vantajoso do que o C6 Bank, porque eu sou obrigado a gastar R$ 8 mil por mês para não pagar anuidade, ou investir R$ 50 mil no banco para não pagar anuidade do C6 Bank, porém, o cartão não seria ilimitado. Então, no Inter, eu investiria R$ 250 mil para ter um cartão ilimitado, e a pontuação não é ruim, é uma pontuação boa, a cada R$ 2,50, um ponto, ou, podemos dizer, cada R$ 5,00, dois pontos. Então, eu teria uma vantagem para mim, no meu caso, eu enxergo o Inter pelo leque, que ele abre mais em termos de benefícios, não somente de sala VIP, como spread, como pontuação, como também o Marketplace do Inter, que eu acho mais vantajoso, que você também pode transformar os pontos em cashback, o do C6 Bank também que você pode fazer isso, porém, o C6 Bank você tem um leque maior na conversão de pontos, que você pode enviar para a Livelo, a Livelo abre um mundo de vantagens para quem procura realmente pontos no cartão, ao invés de cashback. O Inter, o leque dele, por mais que ele tenha pontos no loop, R$ 2,50 vale um ponto, ele ainda, o forte dele é a cashback, tanto que se você manter os pontos em cashback, ele tem um peso maior, tá? No entanto, para mim aqui, o Inter, ele leva uma vantagem, uma ligeira vantagem, por ser ilimitado, eu ficaria com o Banco Inter neste quesito também. Vamos então para a terceira e última rodada dos dois cartões. Neste quesito, o C6 Bank, vamos começar por ele, o cliente que investe a partir de um milhão de reais, ele tem aí consigo um cartão Black 3.5. Neste caso, o cliente investe um milhão ou mais, ele tem um cartão ilimitado, a sala VIP do Lounge Key, para o titular, e seis adicionais ilimitados na sala VIP do Lounge Key, podendo usar a sala da Mastercard Black 1 e 2, e também os seus adicionais de graça sem pagar nada. O cartão pontua 3.5 e os pontos nunca expiram. Todos os demais benefícios que eu acabei de citar para vocês, contempla este cartão Black ilimitado do C6 Bank também, e com o investimento a partir de um milhão, não tem anuidade também para o cartão Black ilimitado do C6, com a versão 3.5. Já o cartão do Inter, a partir de um milhão na terceira rodada, um milhão ou mais, eles te liberam, então, o cartão Inter Win, que a cada dois reais, ganha um ponto loop, ou seja, um cartão ilimitado para o titular, e os quatro adicionais sem anuidade, enquanto o um milhão estiver investido com o banco Inter. Todos os outros benefícios que eu citei para vocês, se mantém ao Inter Black Win. Já o cartão C6 3.5, tudo o que eu disse na versão 1 e na versão 2, em benefício, se contempla ao cartão 3.5 do C6 Bank. Neste quesito, pela pontuação C3,5, mesmo levando em consideração o spread ser um pouquinho maior, ele ser ilimitado e me dar seis adicionais grátis, e eu entendo que os adicionais é importante para você, e inclusive eu posso gerar cartão virtual, o C6 Bank me traria uma vantagem, pela pontuação ser melhor, a cada dólar, 3.5 pontos. Então, se o dólar tiver cinco, a cada cinco reais, 3.5 pontos. O Inter, a cada cinco, você teria 2.5 pontos. Então, no caso, o C6 levaria vantagem, referente a essa jogada. Pelo cartão do C6, ter dois adicionais a mais, não ter anuidade, enquanto um milhão estiver investido, e eu ter um leque maior no programa de utilidade, então eu não ficaria mais preso somente no azul, eu ficaria com a Livelo, e na Livelo eu posso brincar com Smiles, Latam, Azul, TAP, e outras companhias, além de hotéis. Então, neste quesito, eu ficaria com o Black do C6 Bank, versão 3.5. Neste quesito, para mim, o C6 Bank é o melhor cartão, em termos de benefícios e custo, pois não tem anuidade, e me daria mais adicionais, e me daria mais benefícios, na hora de fazer a troca de produtos. Portanto, o C6 Bank, na terceira rodada, ganharia do Banco Inter, na minha visão. Portanto, está aí as três jogadas, dos três cartões, onde cada um, logicamente, tem a sua jogada, tem a sua estratégia, para ganhar pontos. Aqui a ideia não é convencê-los, de mudar de banco, mudar de cartão, porque eu estou fazendo essa comparação, e sim, mostrar para vocês, como eu faço a minha estratégia, para com os três cartões, dos três bancos. Banco Inter, Black. Inter Black, através de campanhas. Inter Black, investimentos, 250. Inter Black, a partir de um milhão. C6 Bank, primeiro cartão. C6 Bank, investimentos, com 50 mil, ou mais. E C6 Bank, 3.5, a partir de um milhão. Espero que vocês, tenham gostado, dessa análise, dos três cartões, de cada banco. C6 Bank, Banco Inter, no geral, o Banco Inter, ganhou, por ter ganhado, duas campanhas, e o C6 Bank, ganhou a última. No entanto, como vocês sabem, tanto o Black Win, quanto o Black, do C6 Bank, limitado ao Laude Key, nas duas jogadas, de dois pontos, por cada, um ponto a cada dois reais, para o Inter, e um dólar, três e meio pontos, para o C6, vocês estariam muito bem servidos, nesses dois grandes bancos, nesses dois grandes cartões, aqui pelo canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Anderson Abranches, um grande abraço, Diego Nascimento, um grande abraço, Fernando Lopes, um grande abraço, Meire Ferreira, um grande abraço, para você também. Pessoal, eu espero que vocês, tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus. Tchau, Tchau,